A mosca da fruta tem sido um grande problema na agricultura, principalmente nas últimas duas safras. Você vai conferir agora uma dica de como fazer o controle deste inseto. Em grandes, médios ou pequenos pomares, elas incomodam muito. Quem já não encontrou frutos perfurados e dentro deles algumas larvas? Esta é uma etapa do ciclo de vida da mosca das frutas. No período larval, ela se desenvolve dentro da fruta e se alimenta da polpa, causando, é claro, muitos estragos. A mosca das frutas é considerada uma das maiores pragas do setor da fruticultura. Em todo o mundo, os produtores têm prejuízos em torno de um bilhão de dólares ao ano, por conta dos danos causados por essas moscas. Atualmente, a mosca das frutas é uma das principais pragas da fruticultura. Existem diversos métodos de controle para reduzir a incidência deste inseto nos pomares. Hoje, nós vamos conhecer um deles. Uma ótima opção também para quem deseja investir na produção orgânica de frutas. Um dos maiores entraves para a implantação de um sistema de produção orgânica de frutas é o controle de pragas e doenças sem o uso de produtos químicos. Atenta à necessidade de tecnologias sustentáveis, a Epagre de Videira oferece mais uma alternativa para o manejo integrado da mosca das frutas. A mosca das frutas é um problema sério para o fruticultor. E o que ele pode fazer para controlar esse inseto? Olha, o fruticultor, ele primeiramente precisa fazer o monitoramento populacional da espécie, porque baseado no monitoramento populacional, ele consegue saber em que momento exato ele deve atuar no sentido de diminuir a população. Uma vez que ele faz o monitoramento e ele tem ideia da população que se encontra no pomar, ele pode começar utilizando iscas tóxicas, que significa a junção de um atrativo alimentar mais um agente letal, ou seja, um inseticida. Essas iscas tóxicas, elas em geral são aplicadas no entorno dos pomares, de modo que isso cria uma barreira física e impede o fluxo migratório dos insetos, dos hospedeiros nativos para as plantas cultivadas. Essa seria uma primeira abordagem. Uma outra técnica que nós estamos estudando é a captura maçal, que é a utilização de armadilhas no pomar para também diminuir a população. A captura maçal é a utilização de armadilhas com atrativos alimentares em alta densidade nos pomares, de modo a fazer o controle do inseto. Então, esse tipo de dispositivo que nós vemos aqui, ele é colocado um líquido dentro dele, ele possui esses furos, essas perfurações por onde a mosca entra. E aqui por fora existe uma superfície adesiva, de modo que o controle do inseto é causado pela mortalidade no atrativo alimentar, no líquido, e mais a cola, mais a questão do inseto colar nessa superfície adesiva e morrer. A armadilha é colocada em uma densidade de aproximadamente 150 armadilhas por hectare. O ideal é que essas armadilhas sejam colocadas após a fase de raleio e elas só devem ser retiradas no momento da colheita dos frutos. E qual é a eficiência do uso desses métodos de controle da mosca da fruta? É possível colher frutos sadios sem produtos químicos? Sim, é possível. A eficiência desse pacote é boa. Nós temos resultados aqui na estação experimental de videira de colheita de pêssego, sem a utilização de inseticidas, utilizando dessas ferramentas de monitoramento, mais risca tóxica e mais captura amassal. Música 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 Música